Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui. Estamos indo ali no atacadão pra fazer umas comprinhas porque eu tenho que comprar muita coisa em estoque, tenho que comprar papel higiênico, sabão da lava-louça e aí eu vou tentar filmar um pouquinho lá dentro pra vocês e também quando chegar em casa eu vou mostrar em detalhes, tá bom? Então vamos lá com a gente! Hoje tá tendo promoção de chocolate aqui, gente, então o folheto ele tá todo em torno de chocolate já começamos aqui, pegamos dois guaranás, pegamos feijão e um pingo de ouro ali Meu marido tá achando caro, gente, o arroz aqui, ele pagava em torno de R$19,00, aqui tá R$24,90 então tamo vendo se leva, se não leva, o da Zé ele tá R$27,90 Agora é a hora dele fazer as contas dele, ele pega o valor e divide pelo rolo e pelo comprimento, né? senão não adianta, pra ver qual que tá valendo a pena O guardanapo tá R$1,59, tá um preço legal, peguei R$6,00 aqui Hoje o mais barato é esse aqui, mas o meu marido ainda falou que tá caro em vista do que ele pagava Ó os valores dos outros, ó O Neve tá R$59,00, esse outro aqui que vem menos R$44,00 O Mili R$36,90, mas por enquanto o que tá valendo mais a pena é esse aqui só que mesmo assim ainda não tá o valor que ele pagava não, o negócio tá feio em todo lugar mesmo Esse daqui que eu nunca vi na minha vida tá mais caro do que ele pagava naquele lá que eu mostrei pra vocês Só que a gente vai levar pra experimentar, gente, porque tá muito caro, tá tudo muito caro e a gente tem que levar, que lá tá acabando Então pega um desse daí mesmo Ó ele tá R$29,98 Pega dois então, se for ruim a gente usa até acabar, depois não compra mais Tem que ir fazendo assim quando o negócio tá estourando, os preços não tem jeito Não conheça essa marca aí, depois eu falo pra vocês se é boa Lá vai o marido com o toque de organização A cada coisa que pega vai trocando as coisas do carrinho pra ficar tudo igual um tetris assim encaixando Falei que tava um preço bom, né gente? Ele falou que esse mesmo aqui era R$1,19 Ai, ai Falei pra vocês que eu queria vir aqui pra ver se aqui também tá tudo muito caro E todo lugar, pelo que eu tô vendo, subiu horrores tudo, 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 tudo A inflação tá comendo solta, gente Isso aqui é só o começo Nunca vi essa marca aqui na minha vida Mas aí se levar três, cada um sai R$9 Com 96 toalhinhas umedecidas, vou levar Se for ruim também falo pra vocês Mudamos de ideia, nós vamos tirar esse daqui Vou tirar esse E nós vamos levar esse daqui, gente Que é um refil daquele que é de usar naquele potinho maior, sabe ó Que sai muito mais barato Aí eu tenho que ir atrás do pote agora Ó, se levar três desse daqui, sai R$3,29 cada um Só que ali tem quantas toalhas? 450 450 toalhas Então, eu nunca usei, vamos ver E aqui tem 96 E aqui tem 96 toalhas por R$9 Tô cheirando os sabonetes aqui, gente Esse daqui tá na promoção, vou levar dele mesmo Também nunca vi na vida Hoje é só coisa que eu nunca vi na vida Vou levar alguns dele Pra ver também se é bom Pegamos 15 sabonetes desse daqui Foi 5 de cada 5 laranjos, 5 azuis, 5 rosas O verde tava fedorento demais Peguei só esse aqui mesmo Toda vez que a gente vem aqui A gente acaba pegando uma marca que a gente nunca viu Da outra vez Eu levei desse daqui, gente, ó Que eu também nunca tinha usado, ó Esse daqui Eu achei até bom O formato dele me incomodou um pouco Porque ele é mais quadrado Mas depois eu acostumei também E é bom Então hoje vamos levar desse outro mesmo Ai, que raiva, gente Não tem o meu desodorante Mas também tá caro O meu é desse Só que é da tampa azul Só tem desses aqui Ó, meu marido falando Que no shampoo dele aqui Ele pagava R$5,90 Agora tá quase R$8 Cada um mesmo Pegando no pack Você vai levar? Vou Mas ele vai levar mesmo assim Ó, o packzinho tá R$23,19 Gente, o dele, ele sempre pega o mais barato Ele acostumou com o Palmo Livre Porque olha quanto cabelo ele tem Ele falou pra mostrar, ó Pra quem quiser saber Como faz compra no atacado Economizando Sempre fica de olho nisso aqui, ó Tá vendo o shampoo? Ó, shampoo Balagem econômica Palmo Livre Beleza? Aí você vem aqui, ó Média de preço por litro R$26,00 E esse é o econômico Né? R$6,50 ml Potão Você fala Nossa, a embalagem econômica Eu ia economizar Não Vem aqui embaixo, ó Tá vendo? Palmo Livre também Média de litro Média do litro R$22,82 Ou seja É mais barato O que não é econômico Do que o econômico É a mesma marca, hein Tem que calcular, gente Não adianta Por isso que a gente demora Três horas aqui Pra fazer compra É... R$37,90 Cinco litros Ai, ai Era R$29,90 Prefiro de coco Então vai levar um de coco aqui Não faz diferença levar um Ou levar vários É, esse aqui não tá com um E a gente não sabe como é que tá lá em casa Então vai levar um pra garantir A gente não lembra se a gente tem em casa ainda Vamos levar só um Que ódio Eu costumo achar aqui No atacadão O meu IP De lavar-luxas Por R$15,00 Hoje não tem mais nenhuma marca Às vezes tem Limpol Depende do dia que você vem Sabe, gente Hoje só tem esses aqui E tá bem caro Tá caro R$25,89 Se levar três Eu pago em torno de R$15,00 R$15,00 R$17,00 No desse da IP E eu tô precisando Que lá tá acabando Outra coisa Eu pagava três e pouco Em cada um Eu não sei se esse daqui mudou A embalagem Da Uau Clorativo Deve ter mudado Agora tá R$6,49 Se levar três Dobrou o valor Ou dobrou Ou tá mais que o dobro ainda Ó o carrinho, gente Tudo no Tetris Aqui, ó Se esse for mesmo O preço do refil Gente, ó R$380,00 R$18,90 O Johnson Que a gente usa lá O preço tá bom Que eu costumo pagar Isso mesmo R$19,90 R$18,90 Vou até pegar já Uns três aqui O meu marido vai passar Naquele negócio de preço Só pra confirmar R$18,90 Então tá certo Quer pegar mais? Mas é R$380,00 Vem aqui pra você ver Ó R$180,00 R$16,59 Ó Compara, ó Esse que é pequeno Entendeu? Quer pegar mais? Aproveitar? Quantos? Vocês entenderam, gente? A gente pode A gente pode levar Um mais barato desse Porque a gente usa Esse daqui no rosto E nas partes Como vocês sabem Então eu sempre levo Desse daqui mesmo Não tendo criança Por isso que eu economizo Nesse outro aqui A atum tá R$5,40 R$5,50 Se levar três Peguei três Que isso aqui dura uma vida E eu gosto às vezes É uma chip Está na promoção R$2,99 E eu falo pra vocês Que aqui eu encontro O fofura O fofura Ele tá O de cebola Tá R$1,49 Mas os outros Também em torno De R$2,50 Só aqui que eu acho Chega no estoque Aqui das bagaceiras Das porcarias A gente não resiste Meu Deus No mercado Isso aqui tá tão caro Aqui tá um pouco Mais em conta Então vamos levar Tô entrando na semana Da TPM Ele já sabe Que ele vai ter que sair Pra buscar Ele pegou isso aqui Eu falei Não, não vai levar não Ele falou Não, vai levar sim Porque depois tem que sair E pagar quase R$15 No mercado Aqui tá R$8 Ele já me conhece E gente Eu tô com lombriga Lombriga mesmo Já vai fazer um mês Que eu tô procurando Aquele novo Da Lacta Que é aquela barra recheada Do ouro branco Sonho de vaso E não tem lugar nenhum Eu tô doente Por conta disso Que nem criança E aqui também não tem Vou levar uma bala Dessa aqui Gente Tá R$13,55 Ó É um pacotão grandão Pra enfeitar lá Meu pote Deixa eu dar uma dica Pra vocês Aqui não tem Mas uma paçoquinha Que vem assim Que é divina Gente É da marca Pajé Meu pai comprou Levou pra mim A gente se matou De comer É maravilhosa Só que como eu falei Aqui eu não encontrei O marido tá calculando Quanto que já deu Aqui no carrinho Mais ou menos Agora a gente Aqui na parte do hortifruti Gente Eu nunca pego nada Porque sempre tá um horror Muito raro Eu pegar alguma coisa daqui Ali até que é uma parte Que fica bonita Eu peguei uma uva Mais só E aqui a gente vai começar A ver agora O corredor aqui Do requeijão Dos frios, né E aqui do frango Essas coisas Ele falou que aqui Deu R$200 Aqui deu R$200 Aqui deu R$100 Ali deu R$100 Ele falou que essa parte E aqui Aqui dá pra ver tudo Naquilo é porcaria Porcaria que custa caro Aqui dá pra ter mais uns R$200 Mais uns R$200 Então até agora R$500 Mais ou menos É isso? R$200, R$200, R$100 Quem é das antigas aí no canal Lembra que a gente levava Peça de queijo assim Aí eu ralava E congelava, né A gente tá vendo Se leva hoje Faz muito tempo Que a gente não leva Meu marido tá calculando ali Ver qual tá compensando Porque tem várias receitinhas minhas Gente que vai um queijinho Raladinho assim em cima E eu não compro mais, né Por conta de emagrecer Essas coisas Mas tem hora que dá vontade E como o queijo dá pra congelar Ele tá vendo aqui Se vale a pena Levando assim Sai bem mais barato Esse daqui tá R$28,90 o quilo Se você pega um fatiado Normalmente ele tá R$50 o quilo Tá O duro é que você tem que pagar De uma vez Esse valor que tá ali Tipo assim, ó R$60 R$60, né Essa peça aqui Mas ainda assim Compensa se você tiver espaço Pra congelar, né Ó Pegamos uma peça aqui Essa peça mostra o preço Tá R$59,00 Mas saiu R$28,90 o quilo Viu, gente Ó R$2,74 R$2,74 Tá Então ainda assim É mais barato que pegar fatiado Ó, gente Filé de peito da Lara R$1,90 Tá R$12,90 Pega um só, amor Pra desfiado Pega dois Ou pra fazer no No filézinho, né Ó Filé de peito Peguei certo, né O que mais? Cadê as coxinhas? Aqui Não, esqueci o sassame O sassame tá mais barato O sassame tá mais barato Que o da Lara? Sassadinho Um quilo R$13,90 Lá tá R$12,90 R$12,90 É Mas aqui também O Seara tá R$12,90 Também Mas pode ser o da Lara Ó, o da Lara tá mais barato Ó, a coxinha É Coxinha da asa da Lara R$10,49 Pega aí dois É um quilo? Vê aí E o meio da asa aqui Tá R$19,50 Até agora ele falou Que vai ficar uns R$700,00 Aqui R$700,00, gente Mas isso que a gente não pegou ainda Carne de boi Que a gente pega em outro mercado Não pegamos pães Que a gente também pega em outro mercado Não peguei nada de salada Verdura, fruta Nada Que eu pego tudo em outro mercado Então Aqui vai ficar em torno disso, né? Mas vamos ver Como sempre cheguei em casa Coloquei tudo aqui em cima da mesa Gente, ó Pra mostrar pra vocês Eu abri um desse daqui Eu abri, ó Um desse daqui Aqui diz que tem um ziplock Mas não presta Você tenta fechar aqui De tudo que é jeito Ele não encaixa Ele não dá certo Então coloquei Aqui dentro Só até eu procurar Um potinho bonitinho Pra colocar Sabe, olha Ele é assim, né, ó Tá vendo, ó É bem úmido Vamos ver na hora de usar, né? Tá vendo aqui? Depois eu venho trazer pra vocês Se é bom, se não é Tá? Só coloquei aqui Pra ele não secar Porque a gente sabe Que isso aqui Se não ficar embalado Seca, né? Então por enquanto Deixei aqui Vamos começar Então aqui tem um sabão Vou mostrar bem rapidinho Que vocês já viram no mercado, né? Três desinfetantes Eu peguei aqui Dois papel higiênico Daquilo lá Que eu mostrei pra vocês, ó Vou mostrar rapidinho Aqui a marca Que eu peguei De cada um também Aí aqui tem um feijão Normalmente eu uso O da Grão Brilhante Mas não tinha Então eu peguei esse Um arroz Cinco quilos Um álcool Aqui tem cinco sabonetes De cada um Daquele que eu mostrei pra vocês Saco de lixo Três sacos De cinquenta litros Com cinquenta sacos Aqui tem os três Shampoo Palmolive Três negócios Desse daqui De mofo Aí aqui são três Desse daqui, né? Como eu mostrei pra vocês Um eu abri Coloquei aqui Então três Desse lenço umedecido Uma buchinha Pra lavar louça Dessa daqui Que não risca Um absorvente Da Mili Velinha Pra quando acaba A luz aqui E fósforo Que a gente tava Quase sem Eu comprei, ó Um molho Desse daqui Nunca Comprei desse daqui Não sei se é bom Mas eu queria Um molho de tomate Eu queria da Heinz, gente Que eu também nunca comprei Eu queria experimentar Mas eu queria um tradicional E só tinha Bolonhesa lá Então eu não quis pegar, não Mas aí eu peguei esse Porque eu vim aqui Nos ingredientes, ó E tá tomate Amido modificado Sal, cebola Salsa, alho E orégano Então ele Dos que tava lá Ele era um pouco Melhorzinho Sabe? Os ingredientes Então eu peguei um Pra experimentar Aí aqui Tem dois Leite condensado Da frimesa Um, dois Um doce de leite Aí aqui São quatro Sabonete Johnson Sabonete de bebê Eu sempre falo pra vocês Não pode lavar o rosto Não pode lavar as partes íntimas Com sabonete comum Que faz mal Então a gente usa esse daqui Fica um no banheiro do meu marido E um no meu Pra quem tá chegando no canal Agora eu não tenho crianças Gente Isso daqui É compra Minha e do meu marido Tá? Aqui comprei Seis guardanapinhos de papel Duas esponjas de aço Aqui, né? Essa daqui Era a mais barata Que tava lá É assim que eu pego Da mais barata Chocolate É... Repondo aqui o estoque do alpino Pegamos quatro E peguei um duo Desse daqui Pra mudar também um pouco Peguei uma uva Peguei um coco ralado Quando eu faço brigadeiro Às vezes eu gosto de colocar Coco ralado no meio E misturar Pegamos ali a peça de queijo Que eu mostrei Duas bandejas de iogurte Uma massa de pastel Eu achei essa massa bem legal Porque ela é... Vem bastante massinha Tá vendo, gente? Tava menos de cinco reais E eu gosto de ter isso aqui Aqui Aí aqui São dois filé de peito Ó Um, dois Aqui tem... Vou lá do outro lado agora Ó, do outro lado então Tem pipoca Peguei três milho de pipoca Salgadinho tem alguns Então peguei aqui, ó Três fofuras Que só encontra lá Um pingo de ouro Um cheetos Duas leis de sensação Que é gostosa E essa daqui é boa Mas a de peito de peru É melhor ainda Tá vendo aqui, ó É frango grelhado Essa é boa Mas a de peito de peru É melhor Mas não tinha Peguei três atum Peguei um pacote Dessa bala toffee aqui De trufa Aí aqui tem Aqui tem um wrap Desse daqui da Wikibold Que eu também sempre tenho aqui Um pacote de meio da asa Aí aqui tem Coxinha da asa Dois pacotes E dois Guaranás Antártica Aqui o ticket do atacadão, né Ó Todos os itens aqui Deu um total De seiscentos e noventa e dois e vinte e quatro Lembra que eu falei Que o marido falou Que ia ficar setecentos reais Olha aqui, ó Se não é o Július Do Todo Mundo Dei o Cris, ó Errou por oito reais Sete e pouquinho Se fosse aí Um tempo atrás Essa compra Do jeito que ela tá aqui Ela tinha ficado Uns cem reais mais barato Mais ou menos Então sim Teve um aumento Porém ainda vale a pena Comprar em atacado Porque se fosse comprar Isso daqui no mercado Ia ter ficado Pelo menos Uns duzentos reais mais caro Lembrando que Tem um monte de coisa aqui Que a gente substituiu O marca, né Por exemplo Isso aqui nunca vi na vida Isso aqui nunca vi na vida Isso aqui também não Isso aqui também não Então Esse aqui também Primeira vez que eu compro Então Então assim Acabou que só ficou também Esse valor Porque eu fui pegando Os mais baratos Porque se eu fosse pegar As marcas que eu tava acostumada Realmente tinha ficado Mais caro, né A gente tem que ir adaptando Aí o negócio Pra tentar competir Com a inflação Ó, gente Mais algumas comprinhas No dia seguinte São só essas aqui Mas deu um total De cem reais Tá vendo aqui, ó O que ele trouxe? Tomate cereja Alface americana Um abacate Pra fazer guacamole Trouxe alcatra aqui também Ó, miolo de alcatra É, meio quilo Um pouquinho mais Pra comer agora no almoço E músculo Porque ele gosta Que faz na pressão Sempre quando esfria Meu marido gosta E aqui Aqui tem pães, né Que ele também gosta De comer aqui Com músculo E aqui ele trouxe Um lava-louças pra mim Eu falei pra ele Traz algum que eu nunca usei Porque eu vou fazer o vídeo Do sabão da lava-louças Desse aqui eu nunca usei, ó Ele trouxe esse daqui Da Samy E esse daqui foi Deixa eu ver o valor dele aqui, ó R$26,90 Tá? Pra eu testar Pra falar pra vocês também E esse foi o vídeo de hoje, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E tchau, tchau Tchau